Fala meus amigos, tudo beleza com vocês? Por aqui um bom dia, bom dia Começando mais um vídeo aqui pro canal As Aventuras do Joanelinha Quem ainda não me conhece O Joanelinha sou eu Mas claro né Joanela Eu acho que É isso aí, vocês viram só que eu tô careca Rapaz do céu, pia velho Dê uma olhada só Ontem O mosquitê do atacou Nós aqui E até na careca me picaram, deixa eu ver se não ficou nenhuma marca Acho que não Mas pensa, nós continuamos um mosquito picando a cabeça É isso aí gente Estamos voltando pra casa Pro Brasil, pro Rio Grande do Sul E hoje estamos na cidade de Zarate Na província de Buenos Aires E a capital Buenos Aires Está uns 100km mais ou menos Aqui pra trás E onde você está Joanela, onde você acampou Você e o Peripano Acampamos aqui, próximo a um pedágio Próximo a polícia da gendarmeria Em um terreno baldio Penso em uma noite tranquila E gostosa de sono hein Imagina Nos últimos dias aí a gente está rodando 500, 600 quilômetros por dia E no final da noite acampar todos os dias ainda É cansativo É cansativo Mas é gostoso E é isso aí Bora levantar Guardar o acampamento Meter marcha Que hoje se Deus quiser Vamos entrar no Brasil E depois eu vou mostrar pra vocês A aventura do nosso companheiro Que ele aprontou de ontem pra hoje Deixa eu mostrar pra vocês Como que está ficando o nosso acampamento Nos últimos dias eu estou trazendo menos coisa Pra dentro da barraca E parece que está sendo melhor Mais fácil de desmontar o acampamento Então Nos últimos dias eu estou dormindo também Só em cima desse isolante térmico Vou mostrar pra vocês Eu não ganho nada Não tenho parceria com nada Mas acho interessante Mostrar o O que é bom tem que ser mostrado E compartilhado Pois a ideia é sempre estar ajudando E não reparem minhas mãos gente Ó Deus me livre Que vergonha a janela Fazer o que né É assim mesmo É um isolante térmico Da Azetec Modelo Caixa de ovo Que eles falam Galera do céu Tem uns dias já que eu estou dormindo Somente em cima dele Mas por que a janela? Porque eu gosto Nem estou enchendo o colchonete É muito gostoso Bem maciozinho Dá pra dormir legal E o meu travesseiro É a nossa roupa A nossa roupa ali Que no caso é tudo isso aqui Que nós leva de roupa na viagem Eu uso de travesseiro Coloquei a calça embaixo De andar de moto Saco de dormir E eu trouxe somente o drone E o computador aqui pra dentro E o capacete por causa da câmera né Nada mais Então fica bem rapidinho De guardar tudo isso Aqui estamos nós Pro lado de fora da barraca Um dia bonito Amanhecendo aqui atrás Olha só Ei maravilha Você tá doido amigão? Sabe aquele último dia Que você tá prestes a entrar Pra casa Pro Brasil de novo Pro seu território É o dia de hoje Então Popzinha passou aqui Pro lado de fora Dormiu bem Pop? Sim? Então tá bom Pia velha É isso aí Barraquinha aqui E essa lona aqui Pera aí O que que tem essa lona aqui Do lado? Será um avião? É isso aí Será um carro? Um avião É Será um trator? Não É o pé de pano De repente a gente vai mandar Desse comentário É o avião Ele é Pula em casa Mas não posso Tá grito Olha só Que que é isso aí Gente? Que que é isso aí? Pera aí O pé de pano dormiu aí debaixo Vai aonde Olha só Olha o casulo aqui Rapaz O homem fez até uma fogueira Aqui debaixo de noite Diz ele Aqui ó Não Mostra aqui Aqui ó Pé de pano é cultura Isso é do tempo do exército Feminitar ó Não sei se vai pegar Mosquito Mosquito Muito, muito, muito mosquito Mostra as costas aqui Como é que tá também Rapaz Cara Muito mosquito Eu já tava quase desistindo E ia montar a barraca Aí quando eu me levantei Ele disse Pô, eu vou montar a barraca Aí eu olhei Merda de vaca Que no caso é de cavalo Que eu vesti os cavalos aqui Ha Tem segredo não né filho Vou dormir tranquilo Pega a merda bem seca Bota fogo E dorme Fica queimando a noite toda Não existe reperante melhor Não existe reperante melhor Não existe reperante melhor Merda de vaca Foi o que você fez aí né Rapaz Imagina o cheirão de fumaça Abafado ali embaixo Não cara O importante é que os mosquitos Fão embora Rapaz E passou frio aqui? Não, nem botei o saco de dormir Não? Aí galera ó Quem quiser um estilo De barraca Mais off road Ou mais aventura Tá aqui ó Joga a lona do lado da moto E tudo de bom E aqui tá O trabalho que o homem fez Pra espantar os mosquitos Essa é novidade Essa eu não sabia Olha só Tá aqui E aqui do lado Falando ele dormiu Rapaz Tá esparramado por tudo Aqui o negócio É isso aí então Agora eu vou mostrar pra vocês Como é fácil de guardar O saco de dormir Que aqui está ele É só vocês fazerem assim ó E olha só Tudo em ordem Fica desse tamanhinho O saco de dormir É duro Meu estradão Dá um like aí Vamos cantar Vem comigo por ti Viajante jovem Sem fronteiras pra viver Levando alegria Por onde quer que eu vá Que vá Pop sem pelo mundo Dá-lhe pop Cita doido amigão Joanela Vem comigo por ti Vem comigo por ti Agora de manhã cedo A primeira coisa que vamos fazer Antes de pegar a estrada É dar uma conferida no óleo Já estou levando até um papelzinho Aqui do lado Pra facilitar Pra limpar a varinha Vamos descobrir se a Pop Baixou muito de ontem pra hoje Ou não Né companheira Será que baixou muito? Ela está vazando muito Na verdade Está queimando um pouco Então vocês imaginam só Vou deixar ela no nível aqui Peso bem no meio Concentrado E tome a varinha pra dentro Vamos ver só Quanto vai sair de óleo aqui Meu Deus Meu Deus galera Olha ali Na pontinha da capa da gaita Vamos ver de novo Aham Olha só Só uma pontinha Embaixo Agora Eis a questão Eu acho que vou ter que colocar Tudo esse óleo Que eu tenho aqui Pois tem só 200ml Eu acho que Por ela estar vazando E está completando E não tem problema Né? O que vocês me dizem Quem tem mais conhecimento Vamos ver Se agora vai dar nível Assim Espera Porque terminou o óleo É Chegou Na metade da varinha Assim Chegar na próxima cidade Eu vou ter que comprar Mais um litro Para conseguir chegar em casa E o nosso tanque furado Até que está aguentando bem Não vazou mais Primeiro foi feito Um remendo com Lã de vidro Em pasta Gostei bastante Porém Aguentou um dia E voltou a vazar Depois Nosso amigo Miguel Lá no povoado Que eu não lembro o nome Pegou uma chapinha De inox Com uma cola Muito doida Galera Como se fosse dorepox Mas não é dorepox É mais forte Ela vira um Um ferro Então ele colocou Por dentro Encostou ela E depois Por fora também Graças a Deus Deu certo o remendo Enquanto a popzinha Faz ar Deixa eu mostrar Para vocês Como está O pneuzinho traseiro Também Vai chegar na capa Da gaita Olha só Bem gasto Mas é isso aí Galera Nossa companheira É um trator Nunca nos deixa Na mão Dá uns probleminhas Outro Mas sempre conseguimos Seguir viagem Campamentos montados Então galera Tudo certinho Tudo ok Uma noite bem tranquila Aqui Pensei que ia ser Mais complicado Acampar aqui Deixa eu dar conferida Com a pop Tudo certo Olha aqui Por que de conferir A câmera Estava solta Galera Bem tranquila Acampar aqui Pensei que ia ser Um pouquinho mais Complicado Porque a cidade Ser do lado Também né Então Ninguém ia vir Aprontar alguma coisa Vamos aqui No posto Da YPF Agora Completar o tanque Da pop E meter marcha Em direção A Gualiguaichu Pois Vamos encontrar Um casal de amigos Na estrada Maravilhoso Que era pra ter Encontrado com eles Ontem na verdade Porém a gente Não conseguiu chegar Em Gualiguaichu né Então hoje Vão estar encontrando eles Seria onde Pra abastecer Será que Não Aqui é gás Aqui é gás Aqui é gás Gasolina do lado Gasolina É Aqui E aqui tem uma bomba Que tá mais fácil Pra nós abastecer Bom dia Abastecidos Custou 25 reais Pra nós Encher o tanque Mas com essa Gasolina agora Nós chega Bem próximo De Uruguaiana Depois Antes de entrar no Brasil A gente enche o tanque De novo Vai até perto De casa Com a gasolina Aqui da Argentina E se bem Que subiu Bastante O preço Aqui Logo Quando a gente Saiu do Brasil Tava pagando 2 reais 2 reais E uns quebradinhos Agora Estamos pagando Em torno De 4 reais Mais ou menos 4 e 20 E a moto Eu sei que é aqui Na direita Pedágio aqui Na Argentina Não paga Galera É só vocês Prestarem atenção Em cima Assim ó Vai ter o simbolozinho Da moto No caso Tá aqui na direita Ó Saída de escape Aí você vem Devagarinho E passa aqui Pelo lado E tá tudo certo E com essa Ponte Maravilhosa Vamos nos despedindo Da cidade Padre Zarape A cidade aqui Tá em torno De 130 mil Habitantes Bem grandinha A cidade Rio Paraná Delas Palmas Tá aí então Cê tá doido Cara Que alegria Hoje vamos Entrar no Brasil Tchau 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 Tchau, tchau. Esse trajeto aqui de... Esse trajeto de Zarata pra frente é tudo autopista. No caso, pista dupla. Penso num estradão bom. E olha só quem veio encontrar nós aqui, galera. Cê tá doido, amigão. Dá-lhe, Marcelo! Fala comigo! Cê tá doido, amigo! Cê tá doido! Cê tá doido! Como? Tudo bem? Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Mariana? Tchau, Mariana! Tchau, Mariana! Tchau, Marcelo! Tchau, Mariana! Tchau, estou com muita hambre. Vamos, dale! Tchau, Mariana! Levaram ao Brasil. Não sei onde elas me rorem. Abre 5, Duke, Anderson? Mariana, quero um vaso de coca fria. Olá! Nãão... Se tem, tem si. λé, claro... Amém, vamos por isso abrir. Vocês viram só Nossas amigas O Marcelo e a Mariana Vieram lá de Uma cidade vizinha de Montevideo Que me fugiu o nome Agora da cidade deles É um casal de seguidor Que hoje eu posso dizer que É os meus pais ali do Uruguai Ainda no dia de ontem eles falaram Joanela nós vamos lá pra Guariguaitu Pra te encontrar E vieram ainda no dia de ontem Porém não conseguimos chegar aqui pra passar a noite junto Então hoje eles saíram de Guariguaitu Vieram pra baixo um pouco Pra esperar eu e o pé de pano Enfim Conversamos um Um eito ali Agora vamos pra cidade de Guariguaitu Tomar um café por lá Conversar mais um pouco E depois seguimos viagem Mas que gratificante galera Você tá doido Sabe momentos simples assim como esse Mas que não tem preço que pague Ganhei o dia já de ver o Marcelo e a Mariana Um casal que eu amo muito E acredito que muitos de vocês Que já acompanham os vídeos aqui no canal Também gostam deles Pois ficamos três dias na casa deles lá no Uruguai Quando fizemos A nossa saída do Brasil né Antes de iniciar essa viagem Enfim galera Eu tô até perdido Eu tô feliz demais Você tá doido E aqui na frente vai o Marcelo e a Mariana O Marcelo todo preocupado antes Fui pegar a câmera pra gravar Aí ele falou assim Não janela Não precisa Não grava não O povo vai pensar que eu vim aqui Só pra aparecer no vídeo Mas nós viemos porque nós gostamos muito de você Gente Que amor de pessoas Sabe Você vê que realmente Tem um carinho gigante assim Por mim Nossa é gratificante demais Demais da conta Que alegria Que alegria Aqui vamos saindo Da ruta 14 Vamos à direita Em direção a Gualiguaixu Gualiguaixu é Tem um passo aduaneiro também Onde dá entrada no Uruguai Deixa eu ver aqui o nome da cidade O passo aduaneiro que tem Da Argentina pro Uruguai Fica Entre as cidades de Gualiguaixu Que é onde nós estamos agora E do lado do Uruguai Se chama cidade de Mercedes Bonita cidade de Gualiguaixu Bonita e grande também Gualiguaixu Província de Buenos Aires Eu tô com a localização De um mercado bem grande aqui Que o Marcelo e a Mariana Sempre vêm fazer compras Então vamos Tomar um café por lá E aproveitar pra fazer Umas compras também Pra levar pro Brasil Aproveitar que aqui é mais barato E eu quero levar umas lembrancinhas Quero levar uns vinhos Umas duas, três garrafas de vinho Pro meu avô Por parente Então vamos aproveitar e comprar tudo aqui em Gualiguaixu Vamos deixando Gualiguaixu E aqui a direita vai pra ponte Onde passa pro Uruguai Na cidade de Mercedes Bom meus amigos Já compramos algumas coisas aqui em Gualiguaixu Acabei que nem gravando pra vocês Pois estamos aproveitando tanto o dia Com nossos amigos Com o Marcelo e a Mariana Que eu nem peguei a câmera Peço desculpa As coisas que nós compramos Tá ali no carro Ai E eles vão seguir com nós Durante Alguns quilômetros aí pra frente E vamos fazer uma comida Junta aí na beira da estrada Eles disseram que querem andar com nós Aí uns 100, 200 quilômetros Aí depois eles voltam aqui pra Gualiguaixu E nós seguimos viagem aí Em direção à Uruguaiana Eu falei pra eles Mas gente Vocês vão Gastar gasolina Tudo pra ir Pra voltar Aí eles falaram Nós também vamos estar passeando Janela Não te preocupe Que alegria gente Que alegria Uma pequena parada Alguns quilômetros pra frente De Colônia Del Uruguai Se não me engano Esse é o nome da cidade Enfim Estamos no meio Da ruta aqui Marcelo e a Mariana Encontraram uma ponte Eles estavam na frente Já paramos embaixo da ponte De roiada só E os carros Passando doido em cima Mas deixa eles Porque nós estamos Tranquilos demais Aqui embaixo E vou mostrar pra vocês O que que estamos fazendo Marcelo vem cá De falar um negócio Agora aqui Ó Nós estamos na Argentina Mas eu me atrevo Mas eu me atrevo em dizer um negócio Eles trouxeram doce de leite E ó É melhor que o do Brasil É melhor que o do Paraguai E o doce de leite do Uruguai É melhor do que o da Argentina Também Ah sim É bom O doce de leite do Uruguai É muito bom Até hoje O que eu provei Eu acho que é um dos melhores do mundo Sim É muito bom Sim Muito bom Não é por nada Eu provo de aqui De Argentina De Argentina E não é tão bom Os Crona Prole Essa marca Essa marca Claro Depois há outros que não são tão bons Mas tá Mas esse é muito bom Crona Prole é um dos melhores Crona Prole é um dos melhores Sim Em todos os lácteos É o melhor Sim Já de bola Aqui o Marcelo Olha só gente Você tá doido Hoje nós vamos Ó Se der sono depois Não vou botar culpa em ninguém Porque eu também não sou obrigado a comer Mas eu vou encher bem a barriga hoje E vou mostrar pra vocês o porquê Nós que lutem com sono depois Tomando um refrizinho Deixa até eu largar o copo Pra mostrar pra vocês O que é a Dona Mariana Ela é meio envergonhada com a câmera Mas hoje ela vai falar um pouquinho Dona Mariana O que é que tá saindo ali? Estamos fazendo uns churrascos Com lechuga, tomate, cebolla e fogo frito Esse vai ser o mesmo de hoje Tá, vamos pra vocês O que mais? A outra vez né Passei na casa deles Ela arrumou a marmita Que você tá doido Comida Bem demais Ainda tinha doce de leite Pra comer no outro dia É isso aí gente Como eu sempre falo pra vocês É possível viajar de tudo que é maneira Do mesmo jeito que a Popinha vai O pé de pano vai com a moto maior E o Marcelo e a Mariana viajam com o Corolla E o mais legal desse Corolla Que ele é a diesel E ele tá fazendo mais quilometragem Do que a Pop por litro 22 km por litro Você tá doido E olha só o nosso cardápio de hoje Na verdade os bifes já tá pronto Agora a Mariana botou até pra fritar uns ovos aqui ó Meu Deus do céu gente Se tem um cara que gosta de incomodar esse aqui é eu ó Olha Marcelo Meu amigo Joanela Não queremos muito a Joanela Aqui no Uruguai Eu e a Mariana Não queremos muito Não queríamos sair no vídeo Nem nada Eu disse a Joanela Porque tá Só queríamos vir a ver ele Nada mais Mas tá Viu Hacemos o gosto de ele Porque o apreciamos muito E bueno Eu vim comentando com vocês no canal Quando eu cheguei lá Ele falou Não precisa gravar nós Nós veio porque nós gostamos de você Não queríamos sair nos outros Queríamos vir e saludar E agradecer Porque todos os dias Nos entretenemos muito Com os vídeos dele É algo comum Todos os dias Todos os dias De noite Mirar os vídeos de Joanela E todos os dias Nos perguntamos com Mariana Como estará Joanela Com o viaje Porque ele é como É um filho É um filho É um dos meus pais do Uruguai Sim, sim Nós queremos muito a Joanela E nos sentimos Nós temos filhos E sentimos como que Joanela Fue um filho nosso também E tá E nos pone mal Quando a ele vai mal Que se lhe rompe a moto Que se lhe rompe o drone E este E bueno está É que Se não lhe hubiéramos conhecido A Joanela personalmente Eu teria sido Um viajante mais Que como os tantos Que miramos nós Nosotros por vídeo Mas depois de conhecerlo a ele Nós Que estuvimos personalmente Com ele Foi algo Que está Que a Nosotros Nos pegou muito E tá Vocês derrumaram Foi um problema Porque agora Quem vai dar trabalho E comandar eles lá no Uruguai É nós E nós vai se encontrar Lá no campo do tio Alfredo Ainda que uns dias É isso aí gente Agora bora aproveitar aqui E depois nós Volto a gravar pra vocês Você tá doido Que top E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto